A Zona de Ocupação Especial, conhecida como Zói, tem características únicas, com regulamentação específica. Ela está traçada em espaços como aeroportos, centros de convenção e grandes áreas de lazer, recreação e esportes. Como exemplo, o aeroporto de Congonhas, o Campo de Mate, o Sambódromo e a cidade universitária estão em zonas especiais de ocupação. Legenda por Sônia Ruberti